Oi, une, né? Geral curtindo a brisa Sem camisa Muita loucura Que putaria Mario Leite Dudu Vieira De Itajaí, Santa Catarina De Itajaí, Santa Catarina Quem respira criatividade Faça a diferença O adianta, meu vindo Cadê o chinelo? Uou! Quem tá com o copo, levanta o copo aí Quem tá com o copo, levanta o copo aí Nós vamos curtir a vida, vamos beber Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber Bota o copo pro alto, vamos beber Nós vamos curtir a vida, vamos beber Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber Pra comemorar eu vou fazer chuve-chandom Hoje a noite é nossa, nós tá fazendo a ronda Avisa as mulheres que é tudo na nossa conta Pra comemorar eu vou fazer chuve-chandom Na segunda, sexta, esporro da escola Saba daba de domingo, eu solto o pifo e jogo bola Na segunda, sexta, esporro da escola Saba daba de domingo, eu solto o pifo e jogo bola Dance com a tranca, dance com emoção Eu sou o Itorana da nova geração Dance com a tranca, dance com emoção Eu sou o Itorana da nova geração Oi Dudu Vieira Eu sou o Itorana da nova geração 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 Eu sou o Itorana da nova geração